Na 2, Vitória, Simeone, a PAN, Concórdia, Santa Catarina. Raia número 3, Mariana Moraes Caldeira, do César e São Paulo. Na 4, Beatriz Bezerra, BB de Recife. Raia de número 5, Helena Lopes, nadadora do Minas Tênis Clube, atual campeã sul-americana. 26-38, ela ganhou o sul-americano. Na 6, vai Rafaela Sumida, do Corinthians. Raia 7, Joana Beatriz Rossi, do João Inville. E na 8, Sara Chagas, Conceição, do Fluminense. Melhor tempo pela manhã foi da Beatriz Bezerra, nadadora da BB de Recife. 27-08. No campeonato sul-americano, a Helena Lopes foi campeã, vencendo essa prova com 26-38. E a Beatriz Bezerra foi vice, 26-55. E as duas hoje nadam lado a lado. A Beatriz vai na raia 4, pela manhã fez 27-08. E a Helena Lopes vai na raia 5, pela manhã nadou para 27-35. Record de campeonato, a gente repete. Stephanie Baldettini, 25-93. Você vê o balizamento na tela. Essas são as nadadoras. Muito boa a velocidade da reação da raia número 2, Vitória Simeone, nadadora do APAM Concórdia. Saiu muito bem em raia 4, Beatriz Bezerra, toca amarela, nadadora da BB de Recife. É quem passa na frente os primeiros 25 metros. E bem na frente Beatriz Bezerra, nesse momento. Entrou ali na faixa final dos 5 metros e é Beatriz Bezerra, 26-39. Beatriz Bezerra, 26-39 em primeiro lugar. Helena Lopes, 26-82 na segunda. Obrigado.